É só você Que me faz tanto bem E eu sinto saudade sua E é por você E esse amor que me leva à loucura É só você Que me faz tanto bem E eu sinto saudade sua E é por você E esse amor que me leva à loucura Quanto tempo faz Que a gente não se fala Você é meu abrigo Acaba esse castigo E vamos ser felizes Ainda te quero aqui Me faz sorrir Me abraça e me deixe Eu senti você Para com meu pranto, amor Me entraga ao teu sorriso É dele que eu preciso, amor Para ser feliz Para com meu pranto, amor Me entraga ao teu sorriso É dele que eu preciso, amor Para ser feliz É dele que eu preciso, amor E eu sinto saudade sua E é por você E esse amor que me leva à loucura Quanto tempo faz Que a gente não se fala Que a gente não se fala Você é meu abrigo Acaba esse castigo E vamos ser felizes Ainda te quero, amor Ainda te quero, amor Me faz sorrir Me abraça e me deixe Eu senti você Para com meu pranto, amor Me entraga ao teu sorriso É dele que eu preciso, amor Para ser feliz Para com meu pranto, amor Me entraga ao teu sorriso É dele que eu preciso, amor Para ser feliz Eu quero, amor 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 Eu quero, amor